Música Embaixada de Portugal, o IUNDP realiza seminário o tema Promove no Há Força a Economia Sustentável, baseia na potência e na timor. Objetivo do Seminário, o tema Promove no Há Força a Economia Sustentável, baseia na TACI na potência TACI Timor, reneçam a preparação para o Congresso da RUAC, com a TACI na Moscovia, com a questão de balão, e é bem importante a economia azul. Embaixadora Portugal e Timor, Manuela Bairros Hatetem, TACI e o significado espiritual do povo Timor-Leste, e a maioria do povo Timor-Leste morre dependendo da TACI. Timor-Leste, como estado em Soar, não poderia estar ausente deste debate. Conforme faz notar o documento elaborado em 2016 pelo Gabinete das Fronteiras Marítimas, para o povo de Timor-Leste, os oceanos constituem parte integrante do seu modo de vida. Os mares têm significado espiritual para o povo timorense. Muitos timorenses dependem dos oceanos para a sua subsistência e do seu sustento, através da pesca e da colheita de espécies marinhas como o atum, o polvo ou as alvas. Os recibos de coral e as índromes escarpas submarinas que circundam a ilha constituem uma recente atração para os turistas. Assim, para a Blue Talk of Healing, escolhemos um dos oito diálogos interativos sobre a promoção e a reforça de economias sustentáveis baseadas nos oceanos, em particular para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e em países menos desenvolvidos, em articulação de um outro tópico também muito importante para Timor-Leste, tomar a pesca sustentável e proporcionar aos pescadores artesanais de pequena escala acesso a recursos e mercados de animais. Representante Especial Timor-Leste da Economia Azul, Cairala Xenana Guzmão, Hatutang, está simakaneçando um elemento fundamental ida da identidade Timor-Leste. O mar é um elemento fundamental da construção da identidade Timor-Leste. Rezalenda que a identidade Timor-Leste foi formada pela amizade e a poder ao mar. diz Elenda e o Acredito, do fundo do mar Perkodilo pensou como está no seu, aumenta o volume do ar-esteca, e veio com aquela frase jogadora, até se transformar no país que é que morreu. A voz Perkodilo, diz Elenda e o Acredito, é Timor-Leste. A maior substância é a história e a cultura da nossa nação e a precisão do que os Timor-Leste existem. Também é importante para o povo, o cuidado, o ambiente e a taxa. Participa na cerimônia o líder carismático Xenana Guzmão, coordenador ONU e Timor-Leste, chefe de Estado-Maior Forças Armadas FFDT, comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes, alias Pedro Clamarfuic, representante Gabinete Marítima, deputado no funcionário Sira. Leopoldina de Carvalho, Dilma Suzete, Giamen. Legenda Adriana Zanotto